olá gente linda se você gosta de fazer as coisas com as suas próprias mãos você vai gostar dos vídeos que vou estar colocando aqui no nosso canal então fique ligado sempre tem vídeos novos tá bom não se esqueça de deixar o seu joinha e acionar o sininho roda a vinheta e hoje nossa receitinha é de panfite de aveia para essa receitinha você vai precisar de meia xícara de farinha de aveia fina dois ovos uma colherzinha de fermento em pó e se você preferir você também pode colocar uma pitadinha de sal essa receitinha super fácil de fazer saborosa substitui o tradicional pão francês opção ideal para quem está de dieta também agora você pode colocar um pouquinho de água e mexer bem antes de ir para a frigideira prontinho nossa massa já está pronta para ir para a frigideira coloca um pouquinho de azeite dá uma untada na forma deixe esquentar um pouquinho coloque a massa na frigideira dá uma amoreladinha tampe a frigideira aguarde alguns minutinhos e pronto se você gostou da nossa receitinha não se esqueça de deixar seu like de compartilhar esse vídeo e se você é novo por aqui também se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo